Eu sei, gente, eu falo de primazia há mais de 5 anos e eu sei o quanto essa marca está literalmente ligada à mudança de vida de muitas mulheres. Você que está assistindo o programa e diz assim, puxa vida, eu queria tomar as rédeas da minha vida financeira, eu queria incrementar a minha vida financeira. São muitos benefícios para você se tornar uma revendedora primazia e eu conto mais em detalhes. Ei, você quer mudar de vida, sair do aperto e ter uma renda extra no final do mês? Eu posso te garantir a sua tão sonhada independência financeira. Ela está aqui na Primazia Joias. Aqui você encontra a solução dos seus problemas através das nossas joias, que tem 2 anos de garantia e todo o nosso suporte para te ajudar a construir o seu próprio império. Faça uma visita e seja parte do nosso time de sucesso. Primazia, a excelência está no detalhe. Ó, tem muitas peças lindas. Deixa eu mostrar isso aqui. Fernandinha, eu queria fazer aquele colar com os nomes. Você consegue, ó. Esse aqui é família com coração. Mostra aqui, Everton, ó. Mas você consegue fazer o nome que você quiser. Tem gente que faz a profissão, tem gente que faz o nome do filho, do marido, tá? Você consegue fazer os colares personalizados. Então, para a sua cliente, ela pode saber que você, através de ir à sua revendedora, consegue fazer. Esse aqui é uma espécie de escapulário. Só que de um lado é uma cruzinha. Olha que lindo que ele é. Ó, Everton. E desse outro lado é um coração. Olha que lindo. Ó, que bacana. Então, você consegue usar como escapulário, Jana. É muito lindo esse aqui. E esse aqui nem vai voltar, viu, Praga? Porque ele é novo, já vai ficar aqui, que vai ficar comigo. Temos mais aqui, claro, ó. Esse aqui são as correntinhas que você consegue, literalmente, organizar em tamanhos diferentes. Tem as chokers. Tem muita peça linda, gente. Essa aqui é a novidade. Eu fiquei apaixonada. Sou louca por coração. Se você observar, eu tenho várias coisas de coração. Esse aqui, ó. São vários corações esse colar aqui. Você pode deixar mais longo. Pode deixar mais curtinho. Tudo muito lindo. Olha, esse fé também é novidade. Esse era um colar que muita gente estava esperando chegar. A corrente é super delicada. E você consegue, literalmente, ter as mais criadas peças para as suas clientes, tá? Então, não perca tempo, não. Seja cliente da primazia. Fernandinha, a primeira compra. Como é? Esse é muito caro. Gente, R$500. R$500 você faz a sua primeira compra. Esse valor você divide em quatro vezes nos cartões. Ganha esse mostruário aqui, ó. De graça. E todo o material de apoio também vai de graça. Qual o material de apoio? As caixinhas de presente, os saquinhos, os folders. Todo esse material aqui também é para você descobrir qual é o tamanho do anel da sua cliente. Então, você não perde, não, tá? Essa oportunidade de começar essa semana já plantando a sua mudança de vida. Fernandinha, onde é que tem primazia? Tem Campina Grande, inclusive é aniversário antes do dia. Tem aqui em João Pessoa. Tem em Guarabira e também tem em Patos. Ou seja, espalhada nos polos já da Paraíba, você encontra primazia. Mas se você quiser fazer a sua compra toda online, você consegue. Você pode comprar tudo, sem nem pesar na loja, tá? Primeiro, segue nas redes sociais, arroba primaziajoias, para você ficar de olho em tudo. E fala conosco através da nossa central. Esse número é um telefone de central e lá você tira, independente se você vai ser cliente da Guarabira, de Patos, enfim, lá de Campina. Fala nesse número para esclarecer a sua dúvida. 988662992. 988662992. Eu tenho certeza que a primaziajoias vai mudar a sua vida. Tudo mesmo é primazia. Muita gente pergunta, escolar, esse crucifixo. Primazia, ó. Essa argola que você está usando hoje, com argola cheia de zirconhas aqui, primazia. Seus anéis, tudo primazia, tá gente? Só usa primazia. Primazia, a excelência está no detalhe. Vai por mim. Instagram de braço, de braço, ó, de baixo.